Hoje é o dia mundial da doação de leite humano, gente. Amamentar é um gesto de amor, de cuidado e que faz toda a diferença na vida do bebê. Vamos falar ao vivo com a França Steles a respeito disso, porque, ô França, infelizmente, toda mãe consegue amamentar, né? E aí a gente tem que pensar naqueles bebês que precisam do leite materno, a mãe não tem. E tem aqueles que estão internados e muitas vezes precisam daquele leite que é doado, né? Isso, Manuela, bom dia. Então, o aleitamento materno, o leite materno é um alimento muito importante que produz anticorpos para o bebê, para o recém-nascido. Então, por isso, é muito importante, né, para o bebê, principalmente nos primeiros dias de vida. Tanto aquele que foi pra casa, como aquele que ficou internado. Aqui, ao vivo, está com a gente o doutor Diego Rezende, que vai falar sobre o aleitamento materno, sobre o dia mundial de incentivo, né, à doação do leite materno. Bom dia, obrigada pela presença, doutor. Bom dia, França Steles. Obrigado pelo convite e participação. Vamos falar, então, sobre a importância, né, do aleitamento materno e a importância de doar esse leite para essas crianças, principalmente aquelas que estão internadas, né, nas UTIs. Sim, hoje é um dia muito importante, porque é um dia mundial, né, justamente da doação do leite materno e também faz parte desse processo a conscientização aí da importância desse leite doado, que ajuda aí milhares de crianças ao redor do mundo. Hoje, doutor, nós temos muitas crianças prematuras precisando de doação de leite? Sim, França Steles. Nós temos uma demanda altíssima, né, hoje as nossas UTIs aí neonatais, que acomodam esses bebês recém-nascidos, muitos deles prematuros, exigem uma demanda muito alta, até porque, na maioria das vezes, são bebês que vêm de mães que vão ter dificuldade na amamentação, seja por uma produção inadequada ou insuficiente leite. O que salva, muitas vezes, a vida desses bebês é esse leite que está disponibilizado aí nesses bancos de doação. Como funciona? Esses hospitais que têm maternidade com bebês internados, eles entram em contato com os bancos de leite, solicitando aí a alimentação para o bebê que está internado, leite? Sim, nós temos, basicamente, em Goiânia, três grandes bancos de doação de leite humano, que faz toda essa concentração dessas doações. Então, as maternidades, a depender da demanda e da necessidade desse leite, entram em contato com esses serviços e fazem a requisição. É uma alimentação humana muito importante que vai fazer diferença na vida toda do bebê? Com certeza. A gente tem todos os benefícios do aleitamento materno. Eu gosto sempre de falar que o leite humano já é um leite pronto, totalmente já disponível para ser ingerido. Então, ele tem as quantidades adequadas de nutrientes que aquele bebê precisa, e isso de forma exclusiva até o sexto mês de vida. Então, o leite materno, ele é mais que suficiente para atender todas as demandas aí dessa criança nos seus primeiros meses de vida. Ô, doutor, bom dia. Obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Vale lembrar também que, às vezes, aquela mãe que vai doar o leite, fica com medo se a quantidade vai ser suficiente ou não para o bebê. Mas é importante a gente falar, né, que, claro, que a mãe, ela tem que alimentar o seu filho, mas que quanto mais ela doar e quanto mais ela amamentar, maior aumenta a produção. Normalmente é assim, né? Bom dia, Emanuela. Com certeza, na realidade, a produção de leite, ela está diretamente relacionada à quantidade que essa mulher oferece para o seu filho e ela vai aumentando cada vez mais a partir desse aumento dessa demanda e da necessidade do seu filho. Então, cada vez que ela amamenta o seu filho, ela consegue produzir mais leite que vai, com certeza, poder ajudar outras crianças. Agora, para aquela mãe que vai receber, né, para o seu filho ali, por exemplo, vamos supor que o bebê esteja internado numa UTI neonatal, a mãe não está conseguindo produzir o leite, precisa desse leite. Às vezes fica pensando, ah, mas será que é certo? Será que eu dou esse leite para o meu filho? A gente sabe que ainda existe esse medo e esse preconceito. Mas é importante a gente quebrar esse preconceito, porque o leite, ele é todo conferido, ele passa por todo um processo para ser entregue à criança, né? Com certeza. Hoje existe um controle extremamente rigoroso nos bancos de leite humano. O Brasil, ele é considerado referência internacional nesse controle de qualidade, quando a gente pensa, né, nesses bancos de leite. E dentro desse processo, como você mesmo disse, há toda uma triagem, né, dessas doadoras. E, além disso, esse leite, ele passa por um processo de pasteurização, que é justamente o superaquecimento e depois um resfriamento súbito desse leite humano, né? E aí, de certa forma, a gente consegue zerar todos esses possíveis riscos aí de transmissão de doenças, por exemplo. Mas o que não faz com que o leite deixe de ser um leite nutritivo da mesma maneira, né? Com certeza. Nesse processo, a gente consegue manter todos os nutrientes, inclusive os anticorpos, que são importantes aí nos primeiros meses de vida do bebê, retirando somente o que for prejudicial. Que bacana isso, gente. É um ato de amor, é um ato de solidariedade, né? Você que tem condição de amamentar o seu filho, você sabe o tanto que isso é maravilhoso. Então, sem dúvida alguma, a gente poder ajudar outros bebês, e principalmente aqueles mais frágeis e que estão em uma situação mais vulnerável, internados, precisam ainda mais. Doutor, obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Bom fim de semana.